Renato! E aí, mano? Bombastic Side Eye Eu, hein? Pensa Fui de arreia Você tava junto? Meu Deus Verdade Nossa, eu jogava até pela janela Mas deixar ali Deixar ali pra todo mundo ver Ai, menina Ahn... 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 Por que ninguém tá fazendo gerador? Não, mas eu ainda posso sair desse gerador que eu tô e ali terminar. Aí vai contar como se eu tivesse feito. Nossa, a Maggie quase morrendo. Não, vai sair o primeiro gerador e não vai ser por mim. A Maggie passando do lado do gancho e não saindo. Não vou deixar ele me encorar, se ele tá achando que vai me encorar. Nossa, mas eu tô ficando... Eu tô ficando coisada. Eu tô com blind. Será que é porque eu tô partindo uma televisão? O pessoal tá lupando também, eu fio. Cadê a televisão? Eu tô aqui. Eu não ganho Oh! Soltou, olha que lixo Esse aqui buildezinha forte Pelo Ih, nunca mais saiu gerador O cara já tá no último gancho Em vez de ajudar nós Olha o correio O círculo azul é o poder do buff De pegar a carga do gerador Mas se ele levar um hit Ele perde todas as cargas Por isso que é ruim Apareceu meu skill check pra mim Isso aqui vai pular Olha lá, viu quanto que pulou Se eu não gostei de jogar com essa data Até que gostei Mas tem que ser que esse Zadon roubada um dela aí Senão não grelha Faleceu Aqui tem uma televisão Nossa, a Maggie não devolveu nenhuma fita Aqui é tutorial de spray puro Ela vai querer mementar a Maggie Olha quanto que subiu do meu gerador Aquela não vai ter lá Que totem de fogo menina Aonde? Não é não Vai nascer aqui Amém 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 Ai, estou ganhando pontos. Ela está indo abrir o portão. Ela não vai me dar as pérolas. A última vez que eu recebi as pérolas, eu era criança. Eu deixei meu kit. Dei meu kit para ela. Deixei meu kit para ela. É a regra. Olha quantos pontos. Nossa, eu fiz a primeira. Olha quantos pontos. Eu fiz 35 mil pontos. Eu fiz mais pontos que ela. Minha. Minha. Minha.